Vamos falar em 5 minutos sobre as razões do grande colapso da Bolsa de 1929 e quais são as lições que hoje você pode aprender com esse crash da Bolsa para impedir que uma eventual crise como essa ocorra no Brasil e se ocorra, que ela não te atinja, que ela não te prejudique. Vocês estão no Brasil sobre tudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo e assistam também os outros. As raízes do crash da Bolsa começam com a emissão de títulos do governo, títulos do tesouro que o governo americano começou a vender para a população para custear o esforço de guerra na Primeira Guerra Mundial. Então, você comprava lá um título, custava 50 dólares, 25 dólares, o governo se propunha a pagar semestralmente para ti um jurinho e tal. Então, você tinha esse título em casa e você poderia ir lá e retirar um juro que o governo se prontificava a pagar. E com esse empréstimo que o governo estava tomando da população, ele custeou o esforço de guerra. O que aconteceu? Essa venda de títulos, que seria o equivalente ao nosso tesouro direto aqui no Brasil, ela acostumou o grosso da população, grande parte da população, a investir. O pessoal não tinha costume de investir, deixava o dinheiro no banco só, ou no máximo uma poupança, alguma coisa assim. Não tinha nenhum tipo de vivência com títulos, com um ativo gerador de renda. E daí eles se acostumaram com essa ideia de que você poderia usar o seu dinheiro para que ele ganhasse mais dinheiro. Havia aquela, para as pessoas comuns, o dinheiro era visto como uma forma de comprar produtos, comprar comida, comprar roupas, coisas que eles precisavam para o dia a dia. Mas não havia aquela cultura de, ah, você pode comprar ativos que vão te gerar dinheiro com o seu dinheiro. Isso não existia. Até aquele momento, para a grande população. E isso acostumou a população americana a ver essa possibilidade de consumir menos do que recebia e usar essa sobra para ganhar dinheiro. Até aí, tudo bem, maravilhoso. Renda fixa, tesouro é o título do tesouro. Se parasse por aí, estava ótimo. Mas o que aconteceu? Os banqueiros, o pessoal que operava Wall Street, eles perceberam que se a população estava acostumada a comprar, agora tinha esse hábito de comprar títulos ativos, bastaria um pouco de marketing, um pouco de propaganda, para acostumar a população a ter interesse em comprar ações de empresas, se tornar sócio. Já que agora eles entendiam que dinheiro pode gerar dinheiro, bastaria isso. E estimou-se que aumentaria muito o mercado de capitais, aqueceria o mercado, esse dinheiro extra. E funcionou. Começou a nascer aquela cultura de investimento, publicações sobre investimento, artigos sobre investimento em jornais, programas no rádio sobre investimento. E as pessoas simples, pessoas comuns, começaram a investir seu dinheiro como cotistas em ações de empresas. Então, isso realmente aqueceu muito o mercado. Até aí, não teria tanto problema. Porque vamos supor, se você começa a guardar tudo o que sobra em ações, e um belo dia as ações caem, você vai perder tão somente aquilo que você investiu, concorda comigo? E se você tivesse investido em várias coisas diferentes, por exemplo, tivesse colocado um pouco no tal do Liberty Bonds, um pouco em alguma outra coisa de renda fixa que tivesse na época, e um outro pouco nas ações, mesmo que as ações zerassem, a ação não vai zerar, mas ela pode cair para muito menos do que a empresa vale. Você só perderia uma porcentagem no que você tem. O problema é que não foi assim que aconteceu. As pessoas começaram a fazer empréstimos, empréstimos para comprar ações, porque achavam que nunca cairia a Dow Jones, a bolsa americana, continuaria numa espiral de crescimento eterna, e todos ficariam ricos. Então, eles começaram a, em vez de investir o dinheiro que eles tinham, a sobra do salário, a sobra da operação da mercearia, da fabriquinha, do negócio próprio, da empresa de construção, seja lá o que fosse. Não. E começaram a ir até os bancos e pegar dinheiro emprestado com o banco para investir. De modo que, de cada um dólar que era emprestado no mercado bancário americano, 40 centavos desse um dólar era aplicado em operações na bolsa. Então, as pessoas estavam se alavancando desta forma, fazendo empréstimos vultuosos para investir na bolsa. E não somente isso, as operadoras, as corretoras, começaram a permitir que você se alavancasse. Você tinha um dólar lá na sua conta, você podia comprar até 10 dólares em ações. Então, além de você pegar empréstimo no banco, você podia usar esse dinheiro e comprar 10 vezes mais em ações, porque havia essa esperança que as ações iam continuar subindo. Daí, o que ocorreu? Como as pessoas começaram a perceber que as empresas estavam praticamente todas, praticamente todas na bolsa, valendo muito mais do que elas produziam de lucro, muito mais do que elas tinham de patrimônio, de maquinário, de fábrica, os grandes investidores falaram, isso aqui está insustentável, isso aqui é uma piada, isso aqui é um cassino, vão sair fora. Daí, o que aconteceu? Eles começaram a vender grandes quantidades de cotas, de ações e tal, e sair fora do mercado, procurar pastos mais verdes, onde havia uma economia mais real, menos ilusória. E isso ocasionou um pânico, as pessoas viram grandes acionistas liquidando as suas posições, começaram também a liquidar delas, daí foi um negócio que foi se retroalimentando, e as corretoras e os bancos começaram a se desesperar, porque eles sabiam o quanto a maioria dos pequenos acionistas estava alavancado. E aí sim, começaram a liquidar as posições de quem não conseguia garantir a margem, porque você tinha que fazer um depositinho lá para garantir a margem, que falava, você tinha um dólar lá, tinha dez dólares em ações, conforme a variação do mercado corria, você tinha que fazer um depósito para garantir mais um pedacinho da margem. Então o que aconteceu? Começaram a vender desesperadamente e o mercado quebrou, o mercado quebrou. Até aí, como eu falei para os senhores antes, se todo mundo tivesse investido o dinheiro que tinha e o mercado quebrasse, primeiro que não quebraia o mercado, porque o dinheiro real não ia nunca quebrar o mercado, porque as empresas iam subir um pouquinho, mas nunca da forma como foi. Por que subiu tanto? Porque todo mundo estava pegando dinheiro de mentira, dinheiro de empréstimo, dinheiro que eles não tinham, e comprando ações, comprando ações, comprando ações. Daquela montanha de dinheiro que entrou no mercado acionário, cada vez as pessoas estavam vendendo mais caro, todo mundo quer comprar, você vende mais caro, claro. Daí chegou um ponto que as empresas valiam dez, vinte, trinta, valiam não, custavam dez, vinte, trinta mais do que valiam. E por isso quebrou. O que aconteceu? Quem era pessoa simples que perdeu tudo? Não perdeu tudo o que tinha, perdeu tudo o que tinha mais dez vezes. Esse foi o grande problema. E muita gente que era empreendedor, que tinha uma fabriquinha, que tinha uma lojinha, tinha um restaurante, gente que empregava grande parte da população, perdeu tudo o que tinha, porque se fez empréstimos e se alavancou naquela ilusão de ficar rico do dia pra noite. Daí o que aconteceu? Esse pessoal fechou as portas, o banco pegou pra ele o estabelecimento, o marquinário e tal, porque eles não conseguiram honrar as obrigações, ninguém obrigou eles a pegar dinheiro emprestado. E assim, todos os empregados daquela pessoa perderam também o emprego, daí virou uma espiral de desânimo, de caos econômico, e que se perdurou por vários anos. O mercado em si recuperou imediatamente depois, coisa de uma, duas semanas já estava subindo de novo. Por quê? As ações, elas estavam dez vezes mais do que valiam, elas abaixaram, abaixo do preço patrimonial de cada uma delas, aí quem tinha dinheiro foi lá e comprou. E acabaram ganhando muito, muito, muito dinheiro. Por exemplo, se você tinha mil dólares guardado numa poupança em 1929, você não participou do creche, mas você resolveu comprar ações no dia seguinte ao creche, você ficou rico. Então, muita gente ficou pobre, mas também muita gente ficou rica com o creche. Qual é a moral da história? Qual é a lição que tem para nós? Nesse creche de 1929? Para nós, pessoas simples, trabalhadores ou pequenos empreendedores e tal. Primeiro, nunca jamais se alavanque. Você tem uma conta na corretora ou compra ações no seu próprio banco, nunca jamais use aquela opção de alavancagem, comprar mais do que você tem dinheiro. Sempre use só o que você tem. Jamais se alavanque. Essa é a primeira lição. Segundo, jamais faça empréstimos para investir em mercado de ações. Se você vai fazer um empréstimo para comprar uma máquina para a sua empresa, é diferente. É arriscado? É. Mas é menos arriscado do que você comprar cotas numa empresa sobre a qual você não tem controle nenhum. Você tem uma malharia, vai comprar uma máquina melhor para produzir melhores roupas e tal. É arriscado? É. Mas é completamente diferente. Você vai comprar uma máquina de churros para fazer churros e vai ter que pegar emprestado mil, dois mil reais. É arriscado? É. Mas você tem controle sobre aquele meio de produção. É bem menos arriscado. Agora, se você pegar empréstimo para investir em algo que você não tem controle nenhum, por mais que você tenha investigado as ações, sabe que está subvalorizado e tudo mais, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Ah, está subvalorizado hoje? Pode se subvalorizar ainda mais. Pode quebrar a empresa. A empresa pode fechar. Então, você não sabe. Então, jamais pegue dinheiro emprestado. Essa é a moral da história. E a última lição é sempre, 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 sempre se diversifique. Essa história de, ah, eu tenho todas, todo meu dinheiro fica em ações. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de moleque. Que vai se ferrar muito ainda. Ou é mentiroso. Mas a pessoa que está nessa para o longo prazo jamais coloca mais do que 20, 25% do dinheiro dele em ações. E mesmo assim, ele põe em 20 ativos, 10, 20 empresas diferentes. Então, no final das contas, ele tem 20% do dinheiro dele em ações. Ele tem 20 empresas diferentes. Ele tem 1% em cada uma. Se alguma dessas empresas quebrar, ele perde só 1% do que ele tem. Se todas as 20 quebrarem, que é quase impossível, ele perde 20% do que ele tem, mas ele ainda tem 80%. Então, o dinheiro que você investe, uma parte tem que estar guardado em alguma coisa com liquidez para uma emergência. Sei lá, 5% numa poupança, alguma coisa fácil de usar. Tem que ter uma porcentagem em título do tesouro. Sei lá, com 50%, não sei. Um pouco em fundo de investimento imobiliário, os FIIs para ganhar aluguel. Esse tipo de coisa. E alguma coisa em algum fundo que você acha que é confiável e tal. Sempre diversificando. Então, para quê? Para que se alguma coisa der errado, você não está totalmente perdido. E é claro, para quem é empreendedor, para quem é prestador de serviço, você está sempre investindo em máquinas melhores, em ferramentas melhores, em cursos e tudo mais. E o advogado está sempre investindo em melhores livros e propaganda, essa coisa toda. Mas isso tudo faz parte, tudo que você investe na sua empresa é parte da ferramenta. Então, o investimento que eu falo é para você ter várias frentes de batalha, entre aspas, na guerra econômica. Então, a sua empresa está produzindo, mas os seus investimentos também estão produzindo. Todo mundo está produzindo. Aí você vai chegando cada vez mais rápido aos seus objetivos financeiros. Mas aquele que tenta ir rápido demais, ele quebra. Ah, eu vou colocar, eu acho que a Cielo vai explodir, eu vou colocar tudo que eu tenho em Cielo, a Cielo desaba. Você perdeu tudo. Se você colocou 1% na Cielo, ah, eu acho que vai explodir, vou pôr 1% na Cielo. Se deu errado, você perdeu 1% só. Se der certo, você não vai dar aquela cacetada, não vai ficar rico do dia para a noite, mas vai ganhar um bom dinheiro. Então, é isso que ocorreu em 1929. E essas são as três lições que cada um de nós, todos nós, temos que aprender. Um, jamais se alavanque. Jamais compre além do que você tem. Dois, jamais faça empréstimos para investir em mercado de acionário, mercado de renda variável, pirâmide financeira, esses Unique Forex, essas coisas. Nunca, jamais faça empréstimo para se meter nessas coisas. E isso porque o mercado financeiro é 10 mil vezes mais confiável do que se meter em pirâmide. Mas nunca faça para nenhum tipo de investimento de risco, especulativo. E, por último, sempre diversifique muito seus investimentos. A ponto de que se algum deles explodir, você não fica rico. Se der uma cacetada, você não consegue ficar rico. Se algum dos seus ativos valorizar 50 vezes, você não fique rico. Por quê? Porque se ele quebrar, você também não fica pobre.